A NTV Madeira vem à procura das associações que na região ajudam os mais carenciados. Numa série de programas vamos mostrar o que fazem as pessoas que lá trabalham e os voluntários que ajudam dia-noite sem procurar lucros com isso. Uma série da NTV Madeira para acompanhar quinzenalmente aqui no seu site preferido. O Centro da Mãe trabalha com o jogo que a doutora Mafalda também faz em regime de voluntariado. Para si, o Centro da Mãe é um filho que veio nascer e que lhe dá prazer ver o crescer? Digamos que é, e faço em voluntariado, aquilo que eu gosto de fazer. Talvez se calhar errei na profissão, deveria ter sido assistente social ou psicóloga, mas optei por a via de ensino. E isto é algo que eu gosto muito e que me realiza como pessoa e como mulher. Não sou porque nós trabalhamos com mulheres, com jovens e com jovens, muito jovenzinhas, com 13, 14 anos, que eu acho que é mau, que engravida, que infelizmente engravida. E depois têm crianças, são mães muito jovens e, portanto, são adolescentes e elas querem ser adolescentes, mas por força do destino também são mães. E então, o trabalho da instituição é apoiar aquelas mães que não têm uma retaguarda familiar, que a instituição entra aí, tem uma equipa multidisciplinar com assistentes sociais e psicólogos e que acompanham a jovem a realizar o seu projeto de vida. Um dos pontos principais, e que é uma grande preocupação da instituição, é que as jovens não abandonem a escola, porque terminar a escolaridade, concluir a escolaridade obrigatória e, depois, ser integrada no mercado de trabalho e na vida ativa, isso é fundamental. para que a gravidez precoce não seja, digamos, um empurrão para que a jovem seja não integrada na sociedade ou que não seja um impeditivo para ela encontrar a sua via profissional e ter uma vida autónoma e capaz de educar aquela criança. Essa é a nossa grande luta, estar acompanhando as jovens para que elas concluam a escolaridade e, depois, serem integradas na sociedade com autonomia e que acompanhamos para que elas sejam mais plenas e melhores realizadas. Essa é a nossa missão. Mas, assim, falou que as mães continuam muito na escola para ter o seu percurso escolar completo. Enquanto as mães vão para a escola, a instituição cuida das crianças ou têm essas aulas aqui na instituição? Nós não temos. As jovens são integradas nas escolas normais, nas escolas públicas. O que acontece é que as jovens que estão institucionalizadas connosco, as crianças ou vão para a creche ou ficam connosco, a nossa guarda. E aquelas que estão no seio familiar, também essas crianças ou estão nas creches ou estão acompanhadas pelas avós ou pela alguma tia e as jovens vão à escola como uma outra jovem qualquer. Mas acha que essas jovens que passam cá pela instituição são discriminadas na escola? São olhadas de maneira diferente? Isto é uma opinião pessoal, não? É assim, não deveriam ser, mas já sabemos da prática que sim. A discriminação existe não é só por ser mãe adolescente, mas também é pela escolha sexual, é pelos pais que temos, é pela roupa que exibimos, enfim, a discriminação existe. Mas é algo que nós trabalhamos também com a jovem, que ser mãe... Como eu disse no início, ser mãe adolescente não pode ser uma porta aberta para a exclusão, não pode ser uma porta aberta para ser apontada, nem pode ser uma porta que diz que aquela jovem não tem os direitos que as outras jovens têm. É algo para ser trabalhado, é mais, digamos, é mais uma responsabilidade que a jovem tem quando não deveria ter, cuja responsabilidade deveria ser estudar, brincar e ser adolescente. Mas sabemos que, claro que as pessoas apontam, mas também trabalhamos, não fazemos disso um drama. Trabalhamos com a situação, tentamos descomplicá-la e tomar as coisas acessíveis. Além das jovens frequentarem o ensino habitual nas escolas, sabemos que o centro da mãe dá-lhe algum tipo de formação. Segundo uma assistente social aqui do centro da mãe, essa formação acontece às quartas-feiras. Qual tipo de formação é que as mães têm durante esse dia? A formação que é dada aqui na instituição tem a ver com as vulnerabilidades, isto é, com aquilo que os jovens têm mais necessidade. Nomeadamente coisas tão básicas como a higiene pessoal, como falar sobre a sexualidade, falar sobre a prevenção da gravidez, falar sobre as empresas de drogas, formação a nível da cozinha, formação a nível de gestão financeira, de como gerir dinheiro, que muita gente não sabe, não é só as nossas jovens, mas muita gente, gestão financeira, o dinheiro é um bem precioso e que é preciso saber gerir muito bem. Portanto, é consoante muitas necessidades. E também investimos muito na saúde e na relação das mães com as crianças. Isso é muito, é uma vertente que nós damos muita instância. Como começámos no princípio por falar, a Dra. Mafalde é a Presidente do Centro da Mãe. Dava para nos explicar um pouco da estrutura do Centro da Mãe. Temos a Presidente que é, como dissemos da OCEA, e quem é que a acompanha nesta maratona de solidariedade, por assim dizer? Nós temos, portanto, os corpos sociais da instituição é constituído por uma direção, somos três pessoas apenas. Uma Presidente tem uma secretária e uma tesourária, a Cláudia e a Evelina Tavares. Nós trabalhamos em conjunto, nós reunimos semanalmente para falar dos assuntos mais importantes da gestão da instituição e temos uma reunião também semanal com a equipa daqui do Centro da Mãe. É algo que nós fazemos, qualquer uma de nós somos voluntárias da instituição, mas toda esta causa diz-nos alguma coisa para já, porque trabalha com mulheres, trabalha com jovens, trabalha com crianças e porque qualquer uma de nós também valoriza muito o papel da mulher e é uma forma de nós também estarmos sempre a dar alguma coisa à sociedade dos valores e daquilo em que nós acreditamos e também fazer, mover essas mulheres nesse mesmo sentido e de encontrarem um espaço na sociedade onde elas se integram em plenitude, serem respeitadas pelo marido, pelo companheiro, o namorado, o que elas quiserem, encontrarem esse lugar e serem boas mães e ajudá-las na educação. Mas essas reuniões que nos dizes que acontecem regularmente, isto são umas aulas de Educação Física, é preciso fazer muita esmética para conseguir que uma instituição como o Centro da Mãe consiga se manter bem, com os poucos recursos que a instituição tem? É assim, nós temos recursos e procuramos sempre gerir os da melhor forma, porque nenhum deles nos pertence a nós, é a comunidade, são os outros, a nossa responsabilidade é fazer a melhor gestão possível e, portanto, não para nós, não significa um esforço, como eu disse, é algo que nós gostamos, é, digamos, uma paixão que temos, porque as mulheres, o lugar da mulher na sociedade, o papel das mulheres, isso é fundamental e é uma forma também de nós se entendermos atíveis e contribuermos para espelhar um pouco, passar essa mensagem a todas as outras. E, pronto, é algo que nós fazemos com muito gosto e faz parte, nós aceitamos este voluntariado, é um trabalho. É de dizer que já não vive sem o Centro da Mãe? Quer dizer, viver, vou ter que viver, porque vou passar a responsabilidade da outra pessoa. Mas vai gostar, certo? Não, porque é assim, eu vejo também que isto tudo na vida é muito efêmero, não é? As coisas só de nós estarmos numa passagem. E, portanto, eu também tenho que saber fazer esse desafio. Enquanto estou, dedico-me. O que eu usei de passar, a minha responsabilidade é passar a alguém que também tenha carinho e que dê o seu melhor, porque a instituição continue a progredir e faça mais. É isso aqui. O Centro da Mãe tem, não é só esta casa, tem o Centro de Acolhimento que fica em São Mateus, mas tem uma loja social. Sim, sim. Conte-nos um pouco o que é a loja social, para que serve? A loja social surgiu porque começou a surgir um pouco por todo o país, e eu até via na comunicação social, as autarquias a fazerem lojas sociais. E então depois procuramos saber o que é uma loja social. Então, que é uma loja em que funciona com excedente, com tudo que as pessoas dão. e depois esses bens, nomeadamente a roupa, nós fazemos uma triagem da roupa que está em bom estado, cuidamos, lavamos, e depois vendemos, entre aspas, porque não há dinheiro a ser popular, vendemos às mães, às famílias que tenham necessidade. E a nossa loja social, nós temos, é uma coisa muito boa, porque nós fazemos nessa triagem, nós ficamos com as coisas que realmente qualquer criança pode usar, e as roupas estão em bom estado. E isso ajuda muito estas mães, porque as crianças crescem muito depressa e não há necessidade de a gente investir assim tanto dinheiro. Esse dinheiro que as mães iam investir nas roupas, já investem em outras coisas, ou guardam, ou usam para a alimentação. Neste sentido, a loja social também vem como a estar, digamos, um espaço, um vazio que existia. E ela está aí, está aberta, nós que fizemos o conceito mesmo de loja mesmo, e funciona bastante bem. E há uma receptividade da comunidade bastante grande, há pessoas que já vêm aqui pôr as coisas, já fazem essas triagens, o que é bastante bom e é funcional. Porque as coisas existem para a comunidade, e é nesta interação que faz todo o sentido. Neste momento, quais são as reais necessidades do Centro da Mãe? Nós precisamos sempre, uma coisa que é sempre, todos os dias, a leite, fraldas, os bens materiais, apoios financiais, porque nós temos tanta fama de ajudar este jovem. Há muitas coisas que nós precisamos de dinheiro para responder, nomeadamente para as trazer aqui, transporte, nós também fazemos intervenções a nível da boca das jovens, com os dentistas, enfim, a nível da saúde, e tantas coisas. São respostas, conforme as situações que vão surgindo, nós respondemos, é isso que nós pretendemos. responder a mais necessidades, mais perventes, que as jovens e as mulheres apresentam, e depois ir trabalhando para que elas sejam autónomas. Isso é sempre o nosso objetivo. Existe, como o projeto Madeira Solidária, que tem apoiado o Centro da Mãe, existem várias iniciativas ao longo do ano. Nos próximos tempos, quais são as iniciativas do seu conhecimento que vão existir, ou estão sendo preparadas para o apoio ao Centro da Mãe? Não sei, mas na altura de Natal toda a gente chega aqui com uma coisa, portanto, são coisas, às vezes, as entidades bancárias, as empresas, portanto, nós estamos no mês de Outubro, vamos ver o que é que vai surgir, mas há sempre jovens das escolas, eles chegam simplesmente ao telefone, ou um, dois dias antes, nós vamos aí, fizemos uma recolha de alimentos, mas não sei ainda qual é o feedback disso. Então, acha que o Centro da Mãe mobiliza toda a população, quer daqui do Funchal, por estar situado aqui no Funchal, mas toda a ilha, um pouco? Sim, porque nós apoiamos mulheres de toda a ilha, na verdade, nós só estamos centralizados aqui, mas, de resto, o Centro tem uma especialidade, aliás, é o único Centro da Mãe que apoia mães adolescentes na região autónoma da Madeira, e nós fazemos a cobertura de toda a região, efetivamente. Para terminarmos, então, esta nossa conversa, numa palavra, o que é que significa para si o Centro da Mãe? Olha, eu acho que é uma porta que se abre à igualdade entre todas as mulheres, acho que é isso. Muito obrigada, doutora Mafalda, por esta conversa, e encontrarmos-nos numa próxima oportunidade. Muito obrigada.